Alô, 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 vou ser ligado aqui no canal Gutagino 23 E hoje galera Hoje, o que você vai fazer Gustavo? Maracutaias? Sim A gente vai fazer sim Maracutaias Mas primeiramente a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai enfrentar aí a Tinhaqua E tentar despertar o Rayquaza Então vamos lá, vem aqui Deixa eu só colocar aqui né A Like Orb nos bichos Então vamos lá cara O que você vai fazer Gustavo? A gente vai hoje Despertar aí o Kyogre Então vamos lá né, vamos começar aí Ó, nem sabia que o Dragoné era um Não, o meu negócio era um Dragoné E já vai deixando seu Like e se inscrevendo no canal Porque dá trabalho Pera aí, deixa eu ver se tem algum Pokémon aqui É O Beth Não é interessante Deixa eu ver aqui Peripel Boa Um, dois, três Cara, então vamos lá Vamos Matar esses vagabundos Ah, quase que eu fiz uma merda aí ó Cara, e sinceramente eu tô pensando em procurar uma Headscale Porque, cara Só assim não dá Não dá Você pode pensar que não Porque assim, cara, não dá É incrível, não dá Tipo assim, não dá Tipo assim, não vai dar Assim, o Eu uso a porra do, como é que se diz? Desse, todo esse punch, cara Não presta Não, se reversa Não presta, cara Não presta Pensa num negócio que não presta Grapplock Isso aí, ó Perto do mundo Aí é Ele não é água Só pra deixar claro Book up Só um book up É, tiranada Ah, fudeu Hum Ó uma giganta Max Tá É inseto Nossa Se fudir Me fudir Toma Vai, vem pra cima Thunder Punch Já era, cara Thunder Punch Cara, derrotei tudo com o Blazik E eu nem mostro o time, né, cara? Treinei aqui o Blazik no 83 O Crobat O Batman no 76 O Amo Web no 82 O Bolt no 77 O Empoleon no 87 E o Gollysopod O nosso Venenum No... Ai, peraí Vou espirrar O No... E eu deixei o Venenum no 79 Porque eu pesquisei e o próximo ginásio Tem um nível menor que o meu, mais ou menos Mas ainda assim é muito apelão Aqui não tem o Earthquake Ah não, não é o Earthquake, é o Buldoose Deixa eu ver aqui, aprende só pra... Só pra ver aí, né? Mouser, Tomb Cadê? Buldoose é qual? Vou procurar aqui, qual é o Buldoose? Mouser, aqui Buldoose Tira 60 de dano, que aprende Blade, que... Ah Né? Ó aqui, ó Aí, eu vou usar pra pegar aqui a Mega... A Mega do... Como é que eu disse? Sharpido Eu sei que eu vi no... Onde tem todas as Megas Ó aqui, ó Olha... Olha o modelo do Kyogre Olha Olha isso, melhoraram Aquele modelo lá do Kyogre Lá de... O Pokémon, Emerald e Inclan... Emerald e Amorfeio, cara Melhoraram aqui Eu não sei Se ele vai começar aí... Com qual Pokémon ele começa Não faço ideia É Tem que ser um Pokémon que vai me fuder Olha aí, ó Hidrobomba Desgraçado, ele tem... Hidrobomba Um Book Up Speed Boost Armaldo Blaze Kit Vamos ver aqui O que vai dar E deu bom Só um Book Up, será? Ah, nossa Ah, não, velho Ah, não Tudo menos esse Pokémon, cara Gangshot Aí, ó Olha como é que dá nada Toma, telepante Nossa, agora eu vou derrotar tudo Só com o Blaze King, cara Pra vocês terem noção O qual monstro É o Blaze King Olha isso Ele derrotou um Mega Sharp Do nível 1 Nossa, cara Oh, Beart Beart Copy Raja Já Posto Cara, ganhamos só com o Mega Blaze King Dois Book Up Olha como é que tá Skyogre, cara Skyogre tá Muito bonito É, agora se arrependeram Seus Maldito Corno Vocês São Querem destruir o mundo Achando que vai ser Benefício, né, cara? São uns burros Do caralho Vamos recuperar aqui Os Pokés Os Pokésmão Não se bata comigo, galera Que eu tô meio gripado aqui Mas não faz mal, não Porque eu já me Já me recuperei de várias doenças E não é uma gripezinha que vai me matar Aí Fazer o quê? Aqui é, só Topolis aqui Eu não sei Eu tô com um Skyogre E tem um Skyogre E um Grodon lutando É a mesma cutscene de Emerald Eu pensava que eles iam Fazer uma cutscene nova Mas Tá bom Meu Deus, cara Já que a gente é doido Passa aqui no meio deles Eu tô com um Skyogre E tem um Skyogre aqui Não tem nem sentido esse jogo Mas tá, não faz mal Opa, até porque eu... Ah Não Não De novo não De novo não De novo não Cara, eu odeio o jogo assim, cara Em Pokémon Inc, Clement e Emerald E a mesma coisa, cara Eu tenho um ódio Tá, vamos lá Mind Spirin Cave of Origin Skypilar O Rayquaza tá lá Olha aí, ó Meu irmão hoje Cadê o Charmino Knight Escape Root Escape Root Ah, macho Eu não acredito que eu não tenho Escape Root Ah, graças a Deus Agora partiu pra salvar o mundo Partiu pra salvar o mundo E já deixa o seu like Se você quer que a gente salve o mundo do Pokémon Dá a burrice E dá cagada do Ark e do Max Como é que pode Eu tô montado em um Kyogre É pra tomar cuidado Tô montado em um Kyogre E eu tenho um Blaze que é monstro Tistoga Que é Ah, tem Sturge Por isso que eu usei aquela vez Cara Só sei de uma coisa Que eu vou treinar o Bolt Porque o Bolt Ele é o mais fraco do nosso time Batman Pode pensar que o Batman Ele é o mais fraco Mas é o mais fraco de nível Bicho, ele destruiu um time todo Sozinho Ah, filha da mãe De charge aí Nossa Como é que Ah, ele usa Ah, Ice Charge Obrigado Wild Charge Ice Charge O nome, o nome Na verdade Zá Ô, macho Tome Pimba Wild Charge Não, bicho chato da porra Ah E pra variar Eu nem usei esse PRPL Não mote aí Puta que pariu Puta que pariu Pronto Eu não destruí o Poptold Agora é aqui, né O Skype lá É que o Kyogre é tão grande Que eu não lembro Opa Opa Opa, o que é isso? É dos Regis Deve ser de algum dos Regis novo O de Regis que já existiram Já existiu no caso Vamos lá Vamos lá Aqui 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 É, não tá tudo curado não Cadê? Hyperforce Não Tá Vou usar o Crobat Mas vai acabar rápido Essa porra Boa Só vir aqui Opa Eita Ó o bicho aí Ó o bicho aí Ó o bicho aí Acordou 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 o bicho Acordei o bicho Acordei o bicho Aí o bicho vindo aí, ó Se fuderam, Caiogre e Graldon Se ferraram Vai logo, Caiogre e Graldon Vai embora logo Meu Deus Olha esse negocinho Opa Essas pedras aqui podem ter itens Vou falar aqui com esses Vagabundão Que mesmo estando em chinês, eu entendo O Waterfall é forte E vai ser um move que eu vou ensinar agora Pro O satanás Pera, pera Aqui Waterfall Eu vou ensinar pro veneno No lugar de Razor Shell Mesmo que Razor Shell tem É 50% de GG E a Preta O Liquidation já serve pra isso Então Bora lá Agora o ginásio é água Ah, tem que tirar Vai aqui, ó Esqueci disso Cara, eu nunca Ai, ai, tá coçando Peraí Pronto, agora eu uso aqui o Amoebis Com E o Gollysopod Pronto Agora eu já sei dizer que eu tô roubando No Consagrado Vou te matar Peraí O Gollysopod vai tá aqui Isso aqui é fácil Isso aqui é espando Acho que até um bebê de 2 anos fazia Não sei se é assim É, não é assim Então como é Ah, tô achando Vamos lá E aqui, 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 aqui Aqui, 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 aí desce Não vou usar Repel Se aqui tiver Pokémon no ginásio é sacanagem Vamos lá Oh, mas eu não tô entendendo agora porque aqui é Drizile Agora é perigoso Agora é perigoso Porque o Juan vai tá aqui Mas a gente é arriscado É, já comecei com um errado Kingdra Kingdra ferrou Kingdra Ele é dragão Vai apanhar a pachada Vamos falar agora O que é que de fada tem no Gudra Nada Mas ainda assim Vai tomar um Dragon Pulse na fuça É um Barrasquild Peraí, Barrasquild? Ah, Barrasquild é mais rápido É, disso eu não posso duvidar, né Que o Barrasquild é bem rápido Tem um ataque bem ofensivo Já fusta Pé-lhe-pé Já fusta Ah, teu foco Sesh Filho da mãe Nossa, me deu Burn Ah, também, né Flame Orb Toma Ah, que desgraçado Nossa, cara Ah, você, você Eu vou ter que necessitar do Batman E eu sou Batman Cross Poison Nossa É que vocês, oh Nossa Senhora Eu tô fudido Pois tá bom Pois tá bom Bora Vagabum 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 Um Sword Outro Sword Outro Sword Toma um Toma-me-li Toma-me-li um Axis Oh Toma-me-li um Alterfall Ah, é Ah, é Já vai começar, é Dragon Pulse Ganhei, cara Só com o Gudra Só com o Gudra E o Gole só pode Nem precisei usar os outros Cara Eu sou Mito Eu sou Mito Ninguém vai ganhar Agora eu parto pra Liga, cara Eu faço a Liga hoje? Não Mas eu já tô ligado Que a Liga vai estar lá Pro nível 90, cara Qual você sabe disso, Gustavo? Eu vi no manual do jogo Eu vi no manual do jogo Que tá bem complicado a Liga, hein A Liga não tá fácil, não Então vamos ver Como é que a gente vai estar Eu não vou deixar desse jeito, não Eu treinei com o Juan Sai Bom, tem o Gole só, pode Bom, vamos marcar território aqui Aqui Tem uma escada aqui Ah, pensava que tinha alguma coisa Não tem nada não É porque eu tô Fazendo miragem Território Fazer um território Quer ver como vai ser o Paul Não vai ser Vai ser o Paul, macho Eu falei, cara Eu falei assim, macho Eu falei zoando, macho Calma aí, Paul Eu falei zoando, cara Eu falei assim Que ia ser o Paul Que ia sair daí Mas não Foi o Mas o game foi o Paul Que ia Meu Deus, cara A game me mata, velho Ah, faz brincadeira Eu coloquei Eu coloquei a cojete No Não tem nem sentido isso Não, peraí Agora, agora pronto A cojete Nossa Achando que não ia dar certo Já era Já fuste Já fuste Frozless Frozless é meu ovo Nossa, cara Combo Combo do Rico Cara Eu acho Eu falei assim Zoando, cara Eu falei assim, ó Quer ver como Porra, eu apareci Ai Ai, do nada ele aparece Cara Eu não Eu não Eu não juro Boa Aqui vai ser o Wally É nada Morre aqui no jogo Talon Flame Comecei horrível É Eu não tenho Ataque de pedra Esqueci Mas pelo menos Eu tenho Ataque elétrico Descharge Morreu Garchomp Garchomp É perigoso Mas toma Toma Mili Dragon Pulse Vai ter um Galade Galade Vamos lá Galade É lutador E Psíquico Apanha pra Fantasma Voador E Fada Salve engano Então Eu tenho Ataque psíquico Eu não tenho Ataque nem Fantasma Nem Nem Fada Então vai Batman Eu sou Batman Fly Eu acredito Que você Amar rápido Não é Possível Não é Possível Aê Magnesone É É O cara Não vai Fazer nada Reverso Nossa senhora Desgraçado Bulk Pelo menos Uns 3 Bulk Apenas Um Dois Nossa Se fodeu Se fodeu Se fodeu O problema é seu Eita Fodeu Fodeu Nada Roserade Cara O Blaziken É Monstro Imagine quando Foi em Clement Emerald Ele vai ser Um deus Cara Vai ter Nenhum Pokémon Que vai segurar O Mega Blaziken Do Pokémon Inclament Emerald Cara Eu juro Que o Blaziken Vai estar Monstro Papai Ele vai estar Monstro Vai ser um Jowley Bonito Com Speed Boost Com tudo Que vocês podem Imaginar Agora vamos lá Até rimou Aí ó Esse bicho É ele Caraca Cara Ele tomou O dobro Do dano Tá Treinar aqui Vamos usar O Veneno Ai Até O O O O O O O Rock Smash Que é Muito Útil Eu acho Que assim Não mudou Nada Assim Tipo Nossa Filho Da Ae Grampa Um Swords Dance Tá de brincadeira comigo Cara, agora eu aumentei meu ataque Que tá uma beleza É, eu acho que eu tô Acho que É, Paris Hill Cadê a Hyper Potion aqui Recuperar todo E usar um Paris Hill Excited Alakazam Excited Morreu Cara, nem ninguém vai segurar o gole só Ninguém vai segurar o Agora que não faltava, né Opa Aqui é uma Nossa, não acredito nisso Nossa, não acredito que eu fiz isso Eu não acredito nisso, véi Eu não acredito que tem ainda essa Puta merda Puta merda Nossa, cara Puta merda O problema é que eu não sei aonde eu vou Ó, vai ter trollagem Caraca, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui é Caraca, o que eu tenho que fazer? Eu vou ali pegar o mino Pegar ali o mino Já volto Pronto, cara Voltei aqui Passando ódio Pronto, pelo menos dá pra enxergar Cara de Hyper Emerald Eu sou muito folgado, cara Isso Fazer uma atualização do caralho dessa Opa Opa Saquei Ah Sacanagem Isso é pura sacanagem Tá, toma um exiso Vaza aqui, mulher Aqui é o que? Aqui eu ganhei alguma coisa Opa Então era assim Os vagabundos Vai ser É aqui, cara O problema é que os caras eles gostam de ser assim, cara Os caras gostam de treinar Liquidation Liquidation Fufro Ah, esse bicho eu tenho ódio Mas waterfall Respeita Respeita Opa Opa Ah Porra, cara Não tem porra nenhuma Psycho Cut É bom Cara, eu queria que o Blaze que aprendesse Aqui, aqui, aqui 70 Desiste da minha vida, cara Ninguém aprende o Psycho Cut Puta merda Grava, ela é Vai ter provavelmente um Golem Quer ver? Nossa Senhora E é o Golem de Alola Não é o Golem O Golem que a gente conhece Aquele bonitão lá Eu gosto mais do Golem É, relaxa, filha Eu sou Mentira, que aquilo é um TM É um TM, cara Cara, eles vão me fazer Fizeram chegar até esse ponto É sério isso? Ah Ah, o Oricório já foi Tranquilo O Tranquilo Já foi Também O Trompique Já foi Macho, eu juro que eu vou me matar, cara Não tem TM bom nesse jogo, cara Ah Tá de sacanagem que eu vou ter que trincar os dois pra passar Tá de sacanagem Gente Puta merda, cara Fudeu Fui eu Oh, macho, eu tenho um ódio isso Ah, que ódio que eu tenho Nossa, que ódio, cara Você fala que você não tem ódio dessas pragas Essas pestes Bom, enfim Ah, não Eu não vou enfrentar mais ninguém, não Ó Ah, cara Qual será Qual o próximo canto aqui Não, não é aqui Os cara Os cara Fizeram A cara de pau de adicionar isso aqui Os caras são Os caras Machos Os criadores eu juro Se um dia eu encontrar eles Eu juro que eu vou denunciar A obra de Poké Eu juro que eu vou denunciar Pokémon Hyper Emerald Porque Não é possível, cara Os caras Os caras fazerem isso, mano Olha isso, cara Os caras É E eu tenho que aguentar Toma esse isolão na fuça Toma um halterfall na fuça O óleo só pode estar forte Sai Eu sou obrigado a falar Eu sou obrigado a falar Peraí Que eu sou obrigado a falar Eu sou obrigado a falar É Não Que pariu, cara Toma um cross poison Nossa O Slaking Que é um dos Pokémon mais Coisado Morreu de um hit R slash Home Pimba O máximo foi para 77 Vamos lá Vamos lá Opa O que a linha é isso? Opa Ah, aprende Só esses moves Tá Seed Bombing Ninguém vai aprender Mas Dark Lariate Eu acho que alguém aprende Dark Lariate Ninguém? Tu tá de sacanagem comigo, cara Não Eu viajo aqui Do que? Do inferno Para procurar alguém Opa Opa Que a passagem Tá encrencada Aqui Hum Monço Olha como ficou Tem um cabinho aqui Aqui é o Marte, né? É Vai vender essas coisas Aí aqui A enfermeira Agora ferrou, cara Porque amanhã A gente vai fazer O último episódio Dessa série E é isso Foi o vídeo Espero que você tenha gostado Opa Nesse penúltimo episódio De Pokémon Hyper Amateur Rainbow E é isso Valeu De Mice